Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei e você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o oceano só é belo como o ar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como a nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como o viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim e eu não existo sem você Assim como o oceano só é belo como o ar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como o viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim e eu não existo sem você Eu não existo sem você Não há você sem mim e eu não existo sem você